Otto quer ajudar Brisa a conquistar a guarda do filho. Brisa, eu preciso falar com o juiz. Você quer passar o Natal longe do seu filho? Por que isso que vai acontecer se o juiz continuar achando que eu sou marginal? Mas pra isso, ele vai acabar se arriscando. Se me acontecer alguma coisa, eu queria que você fosse lá e desse um suporte e amparasse a Brisa. Eu corro o risco de ser preso, tá? É isso. Hoje, Travessia.